Olá, bom dia! Estamos no ar com o Plano Notícias desta sexta-feira. Já sabe o que vai fazer no final de semana? O cinema é uma ótima opção para aproveitar com a família e os amigos. Confira a programação do Centerplex Cinemas para esta sexta, sábado e domingo, no Shopping de Poços de Caldas. A estreia da semana é O Ex-Terminador do Futuro, Destino Sombrio. Na sexta aventura da saga Ex-Terminador do Futuro, Arnold Schwarzenegger interpreta novamente o papel icônico de T-800. Outra opção das telonas é Malévola, Dona do Mal. Uma sequência do sucesso de Bilheteria Global de 2014, Malévola e sua filhada Aurora começam a questionar os complexos laços familiares que as prendem, à medida que são puxadas em direções diferentes por casamentos, aliados inesperados e novas forças sombrias em jogo. Em cartaz também, a família Adams. Prepare-se para estalar os dedos. A família Adams está de volta às telonas da primeira animação de comédia sobre o clã mais excêntrico do pedaço. Engraçada, estranha e completamente icônica, a família Adams redefine o que significa ser um bom vizinho. E para fechar as dicas, vamos com o filme Coringa, que continua em cartaz. O comediante falido Arthur Fleck encontra violentos bandidos pelas ruas de Gotham City. Desconsiderado pela sociedade, Fleck começa a ficar louco e se transforma no criminoso conhecido como Coringa. Os horários das sessões e a classificação indicativa dos filmes você confere no site do Centerplex Cinemas. www.centerplex.com.br E vamos agora à cotação do café. O mercado cafeiro desta quinta fechou dia em alta. A saca do tipo 6 bebida dura ficou cotada em R$ 422,00. Variação positiva de R$ 7,00. No mercado futuro, com vencimento em dezembro de 2019, a saca de 60 quilos fechou dia em alta. Cotada em R$ 120,60. Variação positiva de R$ 2,25 de dólar. O Plano Notícias fica por aqui. Outras informações vocês acompanham durante a nossa programação.